E aí, gente, que tal você transformar uma foto em um desenho para colorir? E a ideia de hoje é fazer um cartão de Natal diferente, com a foto da criança, onde ela mesma irá se colorir. Você também pode aproveitar esse recurso para outras finalidades, como, por exemplo, trabalhar as características físicas das crianças. A partir do desenho, você pode também fazer como capa dos trabalhinhos, do portfólio, enfim, existem diversas possibilidades. E agora, eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos lá? Pessoal, o primeiro passo, vocês vão baixar o aplicativo na Play Store, que se chama PixArt, certo? Eu não vou baixar porque eu já tenho, mas ele é gratuito, podem baixar sem medo. Segundo passo, vocês vão tirar a foto da criança normalmente. E aí, após tirar a foto da criança, não se preocupem com os acessórios de Natal, porque lá no editor nós conseguimos colocar tudo. Gorro do Papai Noel, árvore de Natal, tem várias opções. Então, tira a foto da criança. E aí, se você não achar que o fundo ficou legal, você tem como remover esse fundo usando um outro aplicativo, que se chama RemoveBG. Ele vai retirar o fundo da sua foto, ficando só a imagem. Eu acho muito interessante. Então, e aí, você vai compartilhar a foto da sua galeria nesse RemoveBG. E aí, ele faz isso aqui, ó. Na hora de você fazer o download dessa foto, já vai aparecer a opção Abrir com PixArt. E aí, você seleciona. Abrir o PixArt, vai aparecer esse sinalzinho de mais aqui embaixo. Você vai clicar e escolher a foto. A foto estando aqui, você vai em Ajuste. Ela já vai aparecer num fundo branquinho. E você pode colocar as fotos aonde você quiser ampliar, reduzir, colocar no cantinho. E aí, você vai posicionar a imagem, certo? E eu vou posicionar ela aqui no cantinho, pra gente ter espaço pra colocar uma árvore de Natal. Então, eu vou posicionar ela aqui. Tá, pessoal? Posicionou fundo branco, né? Que depois vai ficar melhor, fica mais nítido. Então, você vem aqui no canto superior direito, dá um OK. E aí, nós vamos em Sticker. Aqui na opção Stickers, tem essa lupa no canto superior direito. Você vai colocar o que é do seu interesse. Por exemplo, Natal. Aí, vão aparecer vários acessórios e tudo. Você vai adicionar o que você quiser, a sua foto, certo? Eu vou escolher aqui esse gorro. E aí, tem como você ajustar, virar, posicionar corretamente na cabeça, né? Da criança. Tá. O gorro, beleza. Já tá escolhido. Agora, eu quero adicionar uma árvore de Natal. Aí, eu coloco aqui, vão aparecer algumas opções também. Esses que têm uma coroazinha, não estão disponíveis. Só quem assina o aplicativo. Então, os outros todos, você pode utilizar. Essa árvore de Natal, por exemplo. Eu vou colocar ela aqui. Ao lado aqui. Agora, eu quero uma estrela pra colocar no topo da árvore. Aí, eu venho na lupa e coloco o que eu quero. Pronto. Eu quero essa estrela. Vou colocar aqui. E aí, gente. Vocês podem montar conforme vocês quiserem. Tem muita opção. Tem Papai Noel, tem Guirlanda de Natal. Quer ver? Eu vou colocar aqui Papai Noel pra vocês verem as opções que tem. Cada um mais lindo que o outro, olha. Vou colocar... Deixa eu colocar alguma coisa aqui de Papai Noel. Criança adora colorir isso. Eu vou colocar esse Papai Noel aqui, por exemplo. Vou diminuir aqui. E um Feliz Natal. Vocês também podem digitar Feliz Natal, tá? Então, aqui tem mais opções, ó. Vou escolher esse Feliz Natal. E ok. Depois que vocês colocaram tudo que vocês querem na foto, aí tem aqui em cima, no canto direito, vocês vão apertar esse Vzinho. Ok. E pra dar aquele efeito de desenho a lápis, vocês vêm em Efeitos. Efeitos. E é essa opção aqui, ó. Sketch 1. E aí, o nosso desenho vai se transformar em um desenho para colorir, né? Como se fosse feito a lápis. Fica muito legal. E aí, aqui em cima, no canto superior direito, do lado do Vzinho de ok, tem esse botãozinho de download. Quando vocês apertam o download, vai salvar a foto na galeria. Sim? E aí, ó. É só selecionar a foto, imprimir, colorir, né? Dá pra criança colorir. E a partir desse desenho, vocês podem usar a criatividade pra fazer um belo cartão de Natal. Ou, né, como eu sugeri, tem várias opções que você pode fazer aí, usando esse aplicativo, que eu gosto muito dele. E agora, pessoal, depois de imprimir o desenho, é só usar a criatividade e fazer um cartão de Natal bem bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva. Ative o sininho, deixe o seu like para contribuir com o crescimento do canal. Espero você no próximo vídeo. Um super beijo! Tchau, tchau!